Deputada Delegada Sheila, remotamente, deputado João Leite e sargento Rodrigues. Presidência do sistema do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater os projetos de lei complementar 79 e 52, ambos de autoria da Defensoria Pública de Minas Gerais, especialmente, deputado João Leite, quanto ao seu impacto no cumprimento do artigo 14A da Lei Federal 13.964, de 2019, que prevê a hipótese de atuação da Defensoria Pública na defesa dos servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal. Quem é o defensor que está aí? Não, quem está representado? A presidência convida a tomar assento a mesa dos trabalhos, à direita, aqui, do deputado João Leite, o doutor Wilson Halak Rocha, assessor institucional da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, representando este ato. O doutor Gério Patrocínio Soares, defensor público-geral do Estado de Minas Gerais. Está bom, doutor? Como é que está? Missão cumprida. Uma questão de diferença. Que me desculpe aqui os outros convidados masculinos, mas convido a Coronel BM, Quênia Prat Silva Maciel de Freitas, diretora de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, representando este ato. O Coronel BM, Edgar Estevam da Silva, comandante-geral, a quem convidamos a tomar assento aqui à nossa esquerda, por gentileza. Convidamos o Tenente-Coronel Maurício José de Oliveira, assessor estratégico pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais, representando este ato. O Coronel PM, Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, a se postar à nossa direita aqui à mesa dos trabalhos. A presidência registra e agradece remotamente a presença da doutora Irene Angélica Franco e Silva Leroy, chefe adjunta da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, neste ato. A presidência registra também, aqui presente conosco, o doutor Fernando Luiz Camargo Araújo, coordenador da área criminal da Defensoria Público de Minas Gerais, também representando neste ato, o doutor Gério Patrocínio Soares, defensor do Público Geral do Estado, da Defensoria Pública de Minas Gerais. E entenda como a extensão da mesa, uma vez que, obedecendo aqui os protocolos sanitários, nós não conseguimos fazer aqui uma composição maior, aqui na mesa dos trabalhos. Entenda como a extensão da mesa, da mesma forma. A presidência registra e agradece a presença também remota do doutor Jefferson Botelho Pereira, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando neste ato o doutor Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Doutor Jefferson Botelho, seja muito bem-vindo com a participação remota. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo aqui a fazer algumas considerações iniciais. Bom, eu acho que fazer a leitura do artigo 14A da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, já pontuamos aqui para aqueles que estão nos acompanhando. E, obviamente, para que a continuidade dos debates a gente possa aqui fazê-lo de forma mais propositiva possível. Artigo 14A. Nos casos em que os servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fases relacionada ao uso da força letal, praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, ou seja, o Código Penal, o indiciado poderá constituir o defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no capítulo deste artigo, o investigado deverá ser citado na instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 40 horas a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, cada autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique o defensor para a representação do investigado. Bom, parágrafo 3º. Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do parágrafo 2º deste artigo, a defesa caberá preferencialmente à defensoria pública e nos locais em que ela não estiver instalada, a união ou a unidade da federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado, deverá disponibilizar profissionais para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. Eu deixarei de fazer aqui a leitura completa dos demais parágrafos, por entender até desnecessário, mas por que nós fizemos o convite, coronel Kenia, demais aqui participantes, representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da SEJUSP, mas de forma especial da Defensoria Pública. Fizemos porque a lei é de 2019, a lei é de dezembro de 2019, e nós precisamos dar efetividade à lei. Como que isso está acontecendo na prática? O que está sendo feito? Quais são as tratativas que as instituições do rol do artigo 144 estão trabalhando? O que já foi feito até o presente momento? Ou o que se iniciou a fazer para que realmente a lei seja levada ao seu objetivo, que é dar esse suporte? Nós tivemos aqui, é bom lembrar, que eu tive a oportunidade de ser autor de uma emenda a um projeto de lei da AGE, que foi sancionado, inclusive com um acolhimento especial do doutor Fernando... Doutor... É pessoa mesmo? Não é Fernando, não. Doutor Sérgio Pessoa. Foi vendido aqui pela... 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 pela história, né? Doutor Sérgio Pessoa, à época de advogado-geral do Estado, fizemos um apelo, colocamos a emenda, a emenda foi acolhida e sancionada. Então, demos um passo importante. E tivemos agora essa lei também, que é importante nesse processo, e que ela vem acolher. Porque a gente tem, e eu sou... Quero deixar aqui até para os dois defensores públicos presentes, eu tenho cobrado à Defensoria uma posição mais firme, porque o legislador, o constituinte originário, quando ele trouxe aqui o dispositivo do artigo 144, eu acho que passou da hora da gente fazer uma interpretação mais pró-sociedade. porque segurança pública é dever do Estado. E é nesse sentido que eu chamo a reflexão. Se é o Estado, não pode ser aquela visão míope de apenas os órgãos que compõem a segurança pública. O Estado precisa ser compreendido com uma visão mais alargada, e não uma visão estreita, míope, desse Estado. O Estado é a Assembleia, vamos começar por aqui. O Estado é Judiciário, o Estado é Ministério Público, e o Estado é Defensoria Pública. Então, a gente vê muitas ações, Coronel Kenia, da Defensoria Pública, no sentido de minimizar os efeitos na prisão das pessoas que estão em conflito com a lei. A gente vê uma atuação da Defensoria Pública muito preocupada com o infrator, com os direitos dos infratores da lei. E esse é o momento da Defensoria Pública equilibrar um pouco mais a sua atuação. E essa é uma fala que eu quero que chegue ao doutor Rogério, ao doutor Gério, que é o nosso Gério Patrocínio Soares, dessa preocupação que a Comissão de Segurança Pública sempre teve. A gente vê ações cotidianas da Defensoria Pública como foi na pandemia. A Defensoria atuou junto com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, e nós tivemos apenas pelo motivo da pandemia 12.697 presos colocados na rua. 12.697 presos. O estrago que esses presos fizeram. E a gente vê uma atuação da Defensoria Pública, tanto no âmbito do Estado como da União, nesse sentido, preocupado muito com os direitos e garantias fundamentais do acusado da placa de crime. Está na hora da Defensoria Pública começar a equilibrar essa balança da sua atuação. Eu tenho cobrado e sou um crítico, eu diria que, constante, dessa falta de equilíbrio. E essa lei, essa lei, trouxe a oportunidade da Defensoria mostrar que ela também preocupa com a Segurança Pública e que ela também pode atuar na defesa dos integrantes das instituições da Segurança Pública. Então, nossa audiência pública, ela tem o objetivo de ser propositiva. Nós não chamamos a audiência pública para ter aqui um embate áspero com nenhuma das instituições, muito pelo contrário. Nós queremos ver aqui a posição do que está sendo feito na efetividade desta lei. E, para isso, eu fiz aqui esse preâmbulo para que os senhores da Defensoria Pública entendessem a nossa preocupação e o direcionamento desta audiência pública. Bom, vamos iniciar primeiro aqui com os representantes da própria Defensoria Pública, se as instituições nos permitirem. A gente passa aqui a palavra ao doutor Wilson Halak Rocha, que é o assessor institucional da Defensoria Pública nesse ato, representando o doutor Gério Patrocínio Soares, defensor público-geral do Estado. O senhor tem a palavra. Boa tarde, sargento Rodrigues. Boa tarde, tenente-coronel Maurício, coronel Kenner. Boa tarde, demais participantes desta audiência pública. É uma satisfação poder estar aqui, trazer esclarecimentos quanto à postura, à posição da Defensoria Pública no que tange a essa nova lei. Eu digo nova, apesar de ser de 2019, e o deputado sargento Rodrigues bem evidenciou isso, porque ela, esse artigo havia sido vetado. E a quebra do veto só ocorreu agora, então somente há pouco tempo, há menos de dois meses para cá. e a Defensoria Pública vê com muito bons olhos, muito bons olhos mesmo, essa atuação em prol daqueles agentes especificados no artigo 144 da Constituição Federal. Antes de entrar nesse mérito, propriamente dito, é importante frisar que a Defensoria Pública, como bem disse o deputado sargento Rodrigues, ela atua, ela é Estado, ela atua a favor do Estado. Quando ela atua em favor de um detento, de um preso, ela atua nessa forma simplista, não de só querer colocar na rua. Não. Na verdade, a gente tenta segurar todos os direitos, todas as garantias e de forma até a impactar, diminuir o impacto financeiro para o Estado. Cada preso custa muito caro para o Estado e se ele tem algum direito que tem que ser dado a ele, é de forma até colocá-lo na rua ou a Defensoria Pública está aí para poder segurar esse direito e também, de uma forma direta, minimizar o impacto financeiro para o Estado. voltando ao projeto, a Defensoria Pública, ela, como se sabe, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, nós temos uma previsão de 1.200 cargos de defensores públicos e hoje estão somente 672 estão providos. Bom, essa lei, ela é importantíssima, ela é de muito interesse da Defensoria Pública, para que possamos atingir, aumentar o nosso alcance, aumentar os nossos braços, necessário se faça, se fez a criação dessas, a criação, a proposição dessas duas leis, principalmente a da cooperação. Lógico que essa cooperação, ela visa muitos outros pontos, mas um deles é exatamente este, abarcar essa defesa dos agentes previstos no artigo 144 da Constituição. Uma vez que, como se sabe, nosso Estado tem 853 municípios, a Polícia Militar, por exemplo, está presente em todos esses municípios e ainda em alguns distritos. E a Defensoria Pública, essa nova incumbência e esse número diminuto de defensores públicos, para poder atingir ao máximo, fazer ao máximo o seu mistério, importantíssimo que a gente tenha essa cooperação remunerada, de forma a proporcionar que o defensor em um localidade, próximo a um dos distritos ou municípios que não tenha a Defensoria Pública, possa, sim, acompanhar os inquéritos, acompanhar a Polícia Militar e outros agentes previstos no artigo 144 da Constituição Federal. Dessa forma, a Defensoria Pública... Doutor Wilson, só me perdoe aqui. Pois não. Só para a gente balizar os trabalhos, direcionar melhor. Nós vamos disponibilizar 10 minutos para cada autoridade, está bom? Só para a gente... Perfeito, perfeito. O meu começa de agora, eu tenho... O senhor já tem 3 minutos de exposição. Mas não me estendo muito, eu fico mais à disposição para esclarecer, mas eu queria fazer essa colocação preliminar justamente para mostrar, para demonstrar, melhor dizendo, que a Defensoria Pública, sim, está muito preocupada, está muito orgulhosa de poder fazer mais esse... ter mais esse mumus no seu rol de atribuições, está muito preocupada em fazê-lo da melhor maneira possível, de forma que possamos abarcar ao máximo, se não todo o Estado. E essas leis, sim, elas estão... Essa situação, sim, está no radar e será contemplada, obviamente, com a aprovação dessa... Mais precisamente, da Lei Complementar 52, da modificação da Lei Complementar através da Emenda Complementar 52, da proposta com 52. Ela visa exatamente isso, poder alongar os braços da Defensoria Pública para locais mais distantes, locais mais de difícil acesso, levando lá o defensor de forma a cooperar com esses casos específicos. Eu vejo... Eu vejo... Eu, pessoalmente, vejo também com muitos bons olhos. Para mim, tenho uma satisfação enorme. Espero poder contribuir. Espero poder atuar, inclusive, nessas demandas que virão... Que surgirão. Mesmo porque eu, no meu histórico de defensor público, de jurista, né? Melhor dizendo. Antes mesmo de ser defensor público, já fazia advocacia para a Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar. E tinha comigo uma satisfação muito grande em fazê-lo. Aprendi, nesse exercício, desse MUMOS, princípios que sustentam, que a Polícia Militar sustenta, que são da hierarquia e disciplina, que eu levo para a minha vida. E... Então, quer dizer, a defensor público não veio de forma diferente. É uma satisfação, um orgulho. e a gente, com certeza, uma das nossas... um dos nossos intuitos ao propor essas reformas na Lei Cumprimentar 65 é exatamente poder propiciar aos agentes dispostos no artigo 144 da Constituição essa defesa de forma... de forma... com qualidade, de forma útil, de forma efetiva pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. eu consito o doutor Fernando, se ele tem dados a cumprimentar, né, doutor Fernando? Por favor. Passo a palavra ao doutor Fernando Luiz Camarga Araújo, coordenador, defensor público, coordenador da área criminal da Defensoria Pública de Minas Gerais. O senhor tem a palavra, doutor Fernando. Boa tarde. Ajusta o microfone para o senhor, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde... Boa tarde. Sargento Rodrigues, em nome do qual eu cumprimento os demais componentes da Mias e daqueles também que nos acompanham remotamente. em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma grande satisfação estar aqui, poder contribuir com os trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado e, respondendo aos questionamentos do senhor, eu já vou adentrar na matéria. em primeiro lugar, eu gostaria de considerar aqui o que é disciplinado pelo artigo 134 da Constituição Federal, que a Defensoria é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, mas que ela também se ocupa da defesa em todos os graus de jurisdição e também se ocupa da tutela extrajudicial dos direitos. Então, quando se fala em assistência jurídica integral pela Defensoria, se fala nessa tutela que é feita pela Defensoria em sede do Judiciário e também de forma extrajudicial. E o que a nova legislação fez, ela foi inserir o contraditório e ampla defesa em sede do inquérito policial, seja ele militar ou não, ou outros procedimentos administrativos, o que já era uma grande demanda dos alternadores brasileiros para que você já pudesse, na fase de investigação, promover uma defesa efetiva. Então, a nova legislação, ela veio contemplar o contraditório e a ampla defesa nas situações em que o policial militar, o bombeiro militar, o policial civil, ele, no uso, no exercício das suas funções, ele acaba se valendo da força letal. Então, a primeira consideração é essa, dar parabéns ao legislador por inserir o contraditório e a ampla defesa em sede do inquérito policial, seja ele militar ou não. Em segundo lugar, eu gostaria de colocar que não é novidade para a defensoria pública atuar em prol dos agentes de segurança. Assim, já o fazemos desde a inauguração da Justiça Militar do Estado e antes até de propriamente ser defensoria pública, tínhamos um órgão que era custeado pelo próprio Tribunal de Justiça Militar e que mais tarde veio a ser transformado na defensoria pública. Aqueles advogados que lá atuavam foram incorporados pela instituição. Então, não é novidade para a defensoria pública atuar na tutela dos agentes de segurança pública. A legislação atual, ela veio, na verdade, foi reforçar essa necessidade. Porque, quando eu citei o artigo 134 e que se fala da função da defensoria, não há qualquer limitação em relação ao tipo de pessoa que é tutelada pela instituição. Internamente, na área criminal, nós sequer fazemos avaliação da hipossuficiência financeira das pessoas que são assistidas pela defensoria. Na área criminal, há uma presunção de hipossuficiência daqueles que são acusados, investigados, processados criminalmente. De tal forma que nós prestamos assistência jurídica a essas pessoas, ainda que elas tenham condições financeiras. Acredito que deva ser a grande parte das pessoas que serão contempladas com a novela legislação. Então, esse é outro ponto que eu gostaria de abordar. o deputado Sargento Rodrigues perguntou o que vem sendo feito. E aí, eu gostaria de dizer o seguinte, nós já fomos, tivemos já um contato com o comandante geral da Polícia Militar, ele teve recentemente na Defensoria Pública, para tratar exatamente desse dispositivo legal. E na época, nós solicitamos e ele já nos encaminhou os dados através do nosso assessor militar, o coronel Machado, os dados específicos desses crimes do uso da força letal, separado por regional. Qual que é a nossa intenção? Qual que é a nossa ideia? Nós estamos desenvolvendo um estudo para quantificar o volume de inquéritos policiais, investigações preliminares, que digam o uso da força letal no Estado de Minas Gerais. Então, esse levantamento já tem sido feito pela Defensoria, perdão, e o nosso objetivo é criar uma estrutura administrativa interna que possa dar vazão a essa demanda nova. Como o doutor Wilson disse aqui, a gente precisa de ter mecanismo para poder dar vazão, porque os defensores que a gente tem atualmente são em números insuficientes para a gente dar conta de toda a necessidade de prestação jurídica no Estado. Então, a gente precisa de ter mecanismo para poder dar vazão a essa demanda. E, administrativamente, a Defensoria tem duas modalidades de atuação. Ou ela pode criar uma Defensoria especializada, e aí teria uma dificuldade, porque a gente tem mais de 800 municípios. Ou criar um núcleo de tutela das forças de segurança, que é a nossa ideia. A gente está avançando, eu já tenho até uma minuta produzida, um termo de abertura de projeto também, nesse sentido. E o nosso objetivo é centralizar as informações em Belo Horizonte, e as demandas serem encaminhadas lá para a coordenação criminal, para que a gente possa fazer a designação dos defensores de forma regionalizada. Essa é a nossa intenção. É o que a gente vem estudando, e com os dados fornecidos pelo comandante-geral, a gente quer quantificar internamente quantos defensores a gente precisa para cada regional para dar conta dessa demanda. Lembrando que, não é só a Polícia Militar, mas eu acredito que o grosso, porque está no embate no dia a dia. É Polícia Militar, Bombeiro Militar e Policiais Civis. Policiais Penais também. Policiais Penais também. Estão inseridos no artigo 144. A gente não tem ainda o volume total das informações para que a gente possa dar vazão a essa necessidade. Então, a gente vem construindo um modelo administrativo para que a gente possa atuar e prestar uma assistência jurídica integral e gratuita. Lembrando que nós estamos presentes apenas em um terço das comarcas do Estado. Então, esse é um grande dificultador. E já a Polícia Militar está presente em todos os municípios e distritos. Tem uma capitalidade enorme, diferente da Defensoria Pública. e a gente ainda tem a limitação da Lei Complementar 173, que a gente não pode nomear defensores públicos a não ser para fins de recomposição do nosso quadro. E uma última consideração que eu gostaria de fazer também é que essa previsão também foi inserida no Código de Processo Penal Militar. a gente tem agora o Novel 16A e ele é praticamente cópia do 14A. Só que aí é voltado, obviamente, para a tutela dos militares que cometem crime militares. Eu acho um pouco mais difícil disso acontecer, o uso da força letal entre militares, mas não é impossível, que seria uma espécie também de atuação e de intervenção da defensoria pública na tutela das pessoas investigadas no exercício da função no uso da força letal. Então, é isso, presidente, muito obrigado. Fernando, só para a gente ter uma noção aqui, os defensores públicos estão em todas as comarcas? A gente está mais ou menos aproximadamente em um terço das comarcas. A nossa lei são 1.200, a gente tem aproximadamente 675, mas a ideia desse núcleo, a criação dessa estrutura administrativa e com esse estudo é a gente identificar, porque de repente, deputado, com o volume que a gente tem desse tipo de situação, a gente pode ser que dê conta. Então, a importância desse estudo está aí, a gente identificar, isso já está sendo feito, está sendo executado, para que a gente possa avaliar se é possível a gente fazer só onde estamos presentes ou se a gente pode dar um passo além. Essa é a nossa ideia com o nosso estudo. Ok. Agradeço ao doutor Fernando, Luiz Camarga, Araújo. por isso que é importante a gente produzir até a audiência pública, no sentido da gente reconhecer a própria deficiência da defensoria nesse sentido, para que a gente também possa ajudar aqui nesta casa. Certo? Nós vamos passar a palavra agora... Deputado, eu queria... Pois não, doutor Wilson, Wilson Halak. Só para clarear um pouco a situação, hoje, nas 296 comarcas, nós estamos presentes somente em 110 delas. 110? 110, sendo que nessa última semana perdemos quatro membros para o concurso da magistratura do Estado da Bahia. Ou seja, a migração de carreira ainda é muito constante devido à nossa deficiência de estrutura. Em que pese o mandamento constitucional de que até o ano de 2022 toda a defensoria deveria estar completada, ou seja, os 1.200 cargos. Existe um mandamento constitucional nesse sentido e que, pelo jeito, não deverá ser cumprido. Bom, doutor Wilson, essa, esse, eu diria, déficit do efetivo, esse, claro, é preciso que a gente avance para que a defensoria também consiga chegar até os mais humildes, porque a visão de todos nós é essa visão, que a defensoria pública tem que chegar até os mais humildes, principalmente. E, nesse caso, a lei trouxe uma inovação muito importante para o papel da defensoria pública. Vamos passar a palavra até por, agora, na composição da mesa, eu convidei primeiro a coronel Kenney, mas, agora, vamos passar pelo tamanho das forças policiais para que a gente possa ter a palavra de cada um. Vamos passar, nesse momento, a palavra ao Tenente-Coronel Maurício José de Oliveira, assessor estratégico de pessoal da Polícia Militar, para que traga aqui algumas informações referentes ao debate. Senhores e senhoras, bom dia. Permita-me, na pessoa do senhor presidente, deputado Sargento Rodrigues, cumprimentar a todos e trazer os cumprimentos, deputado, do nosso comandante-geral e as excusas dele por não poder estar presente, mas houve um confronto de agendas e tentaremos aqui representá-lo à altura. Primeiramente, permita-me elogiar a iniciativa dessa audiência pública e também a iniciativa do legislador que começou até lá atrás com o senhor, deputado, quando alterou a lei complementar que trata das atribuições da AGE trazendo a defesa dos policiais e isso é de extrema importância. Eu sempre defendi muito essa necessidade da defesa técnica na fase pré-processual que é quando você tem uma formação importante de provas e a gente tem certeza que quase que 100% das ações policiais elas decorrem sim de ação legítima e às vezes por uma falta de defesa técnica na fase pré-processual o militar ele se vê em contradições em falas inapropriadas e gerando dúvida para o processo e isso aí culminando numa sentença de pronúncia infelizmente né e aí trazendo sérios prejuízos para a carreira prejuízos psicológicos enfim todo aquele transtorno que o processo criminal traz então é extremamente importante quando da da alteração legislativa em 2019 deputado e com o veto né o nosso comandante geral provocou a AGE a época e fazendo o uso da alteração legislativa que tinha sido proposta inicialmente pelo senhor solicitando que a AGE assumisse esse ônus dessa defesa em 2019 no início de 2020 né nós tivemos como resposta que não era não seria atribuição da AGE essa defesa e não tinha condições e a AGE sugerindo que a instituição ela 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 tivesse condições internas dessa nomeação por conta da disposição legal no início deste ano de 2021 a polícia militar solicitou um crédito suplementar orçamentário suplementar para o governo de na casa de 888 mil reais com a intenção de fazer um convênio com a OAB para que tivesse condições dessa defesa né não tivemos o retorno ainda dessa demanda e na sequência veio aí a derrubada do veto presidencial no início do mês passado o comandante geral esteve com o defensor público geral né e os senhores defessores públicos trouxeram isso aqui né houve uma receptividade muito boa né no acolhimento dessa dessa demanda né foi apresentada a dificuldade que a defessoria pública tinha mesmo de estrutura e que todos nós conhecemos aí no nosso dia a dia não é não é novidade né e também uma dificuldade legislativa interna também para fazer valer essa essa defesa né e acredito acredito que a alteração legislativa que se propõe visa tirar essa trava legislativa também para que a GE consiga para que a defessoria pública consiga proceder às devidas nomeações né hoje nós temos por exemplo na justiça militar três defensores públicos e cinco auditorias criminais mas os três defensores públicos nenhum deles pode podem cooperar nas outras duas auditorias criminais porque podem atuar somente em uma auditoria né então eu acredito que essa alteração legislativa possa trazer inclusive essa flexibilização de cooperação que penso eu que não existe na legislação que rege a carreira enfim essa operacionalização ela vem em boa hora deputado nós precisamos ter essa defesa técnica a polícia militar com certeza é a maior é a instituição que está com o maior número de embate no dia a dia e tem sim o maior número de ações policiais com resultado morte que precisa dessa defesa é uma pena que a legislação quando ela estabelece o prazo de 48 horas deputado para essa designação o procedimento do APF fica de fora que eu acho que é um procedimento extremamente importante de se ter um defensor na hora do procedimento do APF mas ele acaba ficando de fora porque se nós temos 48 horas para provocar a defensoria pública o APF tem 24 horas para ser feito e aí é uma pena tenente coronel Maurício mas é nada que não possa ser aperfeiçoado mas a lei não impede inclusive de aperfeiçoarmos nesse sentido sim no ato da lavatura do prisão em flagrante as instituições compostas no artigo 144 no rol do artigo 144 comunicarão imediatamente a defensoria pública nada nos impede de inclusive ter uma dois projetos de leis aqui tramitando a defensoria pública então com base nesses projetos nós podemos já aperfeiçoar por isso que a audiência é fundamental o senhor já abordou um ponto aqui que eu vou conversar inclusive com o doutor Gério e o doutor Wilson Halak e o doutor Fernando já podem inclusive tem a liberdade tem a liberdade de já fazer aí uma sugestão junto com as instituições para que a gente consiga já fazer um texto coronel Kenny em que as instituições polícia militar polícia civil bombeiro militar e sejuspe já consiga construir uma emenda nesse sentido dando vazão a essa pequena lacuna mas muito importante extremamente importante que o senhor acabou de trazer aqui na audiência pública se nós estamos querendo dar efetividade a lei que possamos dar logo no início porque também como advogado entendo a importância de ter o a pessoa né o acusado naquele momento submetido a um auto prisão em flagrante de ter ali assistência e orientação do seu advogado então muito importante a observação do senhor senhor desculpa e só para concluir e aí fazendo um som arremate na na percepção do do senhor defensor público né o 16 A do CPPM utilizaremos em regra né que a nossa atribuição de polícia judiciária militar ela é inclusive para apuração dos das ações policiais com resultado morte de civis né e as instituições militares não abrem mão dessa atribuição legal e constitucional pouco utilizaremos talvez o 14 A do CPP né em regra vai ser essa disposição do CPPM não é só para quando for militar vítima mas quando for civis vítimas também porque nós fazemos o uso da nossa atribuição de polícia judiciária e é o nosso dilema né deputado enquanto comandante enquanto eu sou autoridade polícia judiciária tem que fazer um APF de um militar e temos que agir como tal com toda imparcialidade legal e não podemos nos alvorar naquele momento na defesa né e é extremamente importante essa participação da defesa técnica e competente encerro aqui só essas breves palavras agradecemos a participação do tenente coronel Maurício passamos a palavra ao doutor Jefferson Botelho Pereira secretário adjunto que congrega duas forças da área de segurança pública polícia penal e os agentes sócio-educativo professor doutor Jefferson Botelho Pereira vossa senhoria tem a palavra a gente explorar até 10 minutos para intervenção do senhor boa tarde deputado sargento Rodrigues boa tarde boa tarde deputado delegado L. Grilo também o deputado João Leite a colega delegada deputada Sheila cumprimento cumprimento também a delegada Irene Franco da chefia adjunta da polícia civil de Minas Gerais meu apreço meu carinho cumprimento também deputado ao doutor Wilson Wilson Rocha representando aqui o doutor Gério coronel Kenia cumprimento cordialmente o tenente coronel Maurício doutor Fernando grandes considerações né acerca dessa inovação legislativa no direito penal comum e no direito penal castrense dando nova redação aí ou criando uma nova redação na verdade lá do artigo 14 do pacote anticrime que introduziu essa norma no corte processo penal e também lá no artigo 16 do corte penal militar corte processo penal militar o decreto mil e dois de 69 então são disposições importantes deputado sargento Rodrigues e aí essas considerações foram bem apropriadas acredito que o tenente coronel Maurício foi muito profundo quando ele fala sobre o APF né e isso é importante porque trata-se de uma matéria procedimental em se tratando de matéria procedimental sargento Rodrigues como vossa excelência sabe muito bem a competência ela é concorrente nada obsta que o estado de Minas Gerais através de uma lei estadual possa legislar sobre procedimento e aí nós estaríamos diante de uma norma extremamente constitucional até mandei pro endereço de whatsapp do senhor um texto que nós escrevemos recentemente eu gostaria de colocar que eu coloco eu coloco que a doutrina é vacilante no tocante a inobservância do artigo 14 se geraria nulidade de todos os fatos supervenientes ou de trato ou se tratava de mera irregularidade irregularidade a meu sentido tendo o legislador previsto todas as hipóteses de nomeação do defensor quando figurarem como investigados em inquéritos policiais IPM e procedimentos extrajudiciais cujo objeto foi a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticado no exercício profissional de forma consumada ou tentada e aqui não somente os crimes dolosos contra a vida mas a própria lesão corporal seguida de morte que também estaria abarcada nessa força letal me permita aí a devida vênia e ainda que haja indicativo de ter sido praticado no albergue do artigo 23 o indiciado poderá constituir defensor e aí a norma como todo mundo já sabe ela criou prioritariamente essa defesa a cargo da defensoria pública dos estados então é muito importante a atuação da defensoria pública hoje deputado sargento rodríguez nós temos em minas gerais 238 unidades prisionais atualmente 144 unidades estão cobertas com unidades da defensoria pública e apenas 81 unidades não há essa cobertura na área da política sócio-educativa são 40 unidades 39 unidades nós temos essa cobertura apenas uma unidade não tem essa cobertura na cidade de Unaí então assim muito importante essa ampla defesa e o contraditório mitigando o procedimento pré-processual conforme muito colocar bem colocado e pelo tenente coronel Maurício e isso é na verdade uma defesa não é do policial é uma defesa do estado é uma defesa do estado é muito importante colocar isso e o estado conforme vossa excelência muito bem colocou na sua fala deputado Sarino Rodrigues eu coloco o seguinte o estado deve ser interpretado de forma mais alargada e não na forma na forma restrita dos órgãos de segurança pública anotei aqui e estou colocando entre aspas a fala muito bem colocada quando se utiliza sobretudo a cláusula geral do artigo 144 que diz que é dever do estado direito e obrigação de todos essa segurança pública e mais que isso não só a polícia militar a polícia civil o corpo de bombeiro a polícia penal a polícia a política sócio-educativa mas também as guardas municipais porque quando o artigo 14 ele trata dessa defesa ele cita o artigo 144 ele não desce tão somente ao seu caput a guarda municipal ela está prevista no parágrafo oitavo então é importante que se dê também essa defesa seja no procedimento de inquérito ou no procedimento administrativo e aí para conhecimento do nosso colega o doutor Wilson Rocha nosso grande jurista hoje nós temos tramitando na polícia penal e também na política sócio-educativa em 2021 nós temos 224 procedimentos administrativos disciplinar o PAD temos 51 procedimentos administrativos simplificados e temos apenas uma sindicância administrativa investigativa então esse é o nosso total nós esperamos realmente aprimorar e contribuir de alguma forma para o engrandecimento e a defesa do nosso estado dos nossos policiais no exercício da sua função no exercício da sua função esse tipo penal consumado ou tentado o uso da força letal não só crimes dolores contra a vida na sua grande maioria assim eu entendo mas entendo também e já tem doutrina doutrinadores caminhando nesse sentido que pode inclusive abarcar a situação da lesão corporal seguida de morte essas são as minhas primeiras palavras eu retorno aí para o senhor presidente deputado sargento Rodrigues muito obrigado agradecemos doutor Jefferson as contribuições do senhor sempre muito bem vindas muito importante até porque o esmero quem foi primeiro sargento da polícia militar a gente coronel Maurício foi soldado foi sargento chegou a primeira sargento para depois passar no concurso da polícia civil concurso delegado ele tem experiência tanto na polícia militar quanto na polícia civil foi superintendente geral de polícia judiciária aqui em Minas Gerais e também professor desta área o que nos engrandece e nos ajuda muito nesse debate as informações trazidas pelo senhor e as contribuições são sempre muito bem vindas ao debate da comissão de segurança pública doutor Jefferson a quem todos nós temos um enorme apreço e respeito e consideração a pessoa do senhor passaremos a palavra nesse momento para a doutora Irene Angélica Franco e Silva Leroy chefe adjunta da polícia civil de Estados Minas Gerais que nesse ato representa doutor Joaquim Francisco eu disse anteriormente doutora Irene que nós iríamos pelo tamanho das forças policiais estão seguindo aqui religiosamente a senhora tem a palavra doutora está ótimo sargento Rodrigues é um prazer falar aí nessa ordem mesmo né depois de pessoas tão importantes principalmente desse dileto amigo aí que é o doutor Jefferson queria cumprimentar o senhor presidente sargento Rodrigues agradecer né a preocupação da comissão de segurança sempre com a valorização dos nossos policiais dos policiais em sentido amplo né de todos os trabalhadores aí da área da segurança preocupação essa que é a preocupação com a segurança do mineiro né só pela valorização dos nossos policiais é que a gente vai alcançar aí o nível de excelência que a gente gostaria em relação aí a segurança dos mineiros e a comissão está sempre muito preocupada com isso deputado João Leite daqui eu não consigo ver se ele está por aí ainda mas também fica os nossos cumprimentos aos colegas delegados aí deputada Sheila deputada Eli fica a minha saudação JV doutor Jefferson Botelho meu eterno chefe agradeço aí a menção o senhor está sempre aqui com a gente né e aqui também dentro da nossa dentro da minha história aos colegas defensores aos colegas da polícia militar e do bombeiro militar com o coronel Maurício até já conversei hoje fica aí a minha saudação meu forte abraço a polícia civil ela tem uma incidência menor né assim em razão da especificidade da atividade quando nós temos uma incidência menor causar o termo da lei nessas questões de de incidentes em razão do uso da força letal praticadas no exercício profissional razão pela qual né nós não temos aí atendimentos feitos pela defensoria pública como por exemplo ocorre aí no âmbito do tribunal militar mas de toda forma nós recebemos aí com alegria né a fala dos representantes da defensoria pública que vem com bons olhos né embora salientam aí as dificuldades que não são segredo para ninguém né que também atingem aí de forma relevante a defensoria pública e principalmente na questão de pessoal né é dizer que a polícia civil né a questão do veto finalizou a sua a sua a sua decisão ela é agora de abril e a polícia civil pretende também realizar um estudo como eu disse como a nossa incidência é bem menor de realizar um estudo para ver o que seria o custo disso para aqueles lugares em que não há defensoria pública para que a gente possa também prestear para o orçamento aí no próximo exercício algum tipo de convênio porque a lei prevê também isso né Sargento Rodrigues na ausência da defensoria pública que o próprio Estado arque com esse custo na defesa dos nossos policiais então pela parte da polícia civil como a nossa incidência menor nós temos que ter pelo menos uma estimativa do que seria o custo disso para um convênio com a ordem dos advogados ou uma outra solução nesse sentido né só para dizer para o senhor também para o Sargento Rodrigues não é segredo porque ele está muito por dentro das nossas ações nesse seara mas para todos os nossos quem acompanha a nossa audiência dizer que atualmente como funciona né a maioria dos nossos dos nossos policiais eles tem aí as aguerridas entidades de classe os sindicatos as suas associações que tem um serviço jurídico né e na polícia civil isso funciona muito bem como eu disse as entidades se preocupam muito com essa taxa estão sempre muito dispostas a atender os nossos servidores e aqueles que são sindicalizados associados e aí a maioria dos casos se dá assim os nossos policiais quando eles não tem condição de constituir de uma forma particular eles recorrem às nossas entidades de classe contudo há aqueles que não são sindicalizados há aqueles que não são associados e que precisam também do mesmo amparo até porque essas situações elas acontecem inesperadamente e muitas vezes o policial ele é pego de surpresa e já na necessidade de fazer a sua defesa seja na esfera administrativa seja na esfera da investigação criminal mesmo então a dizer que a norma está aí nós temos que fazer todo o possível para que ela seja cumprida e que ela implementá-la vamos dizer assim porque hoje a gente como eu disse a gente nunca foi instada a polícia civil nunca foi instada a promover essa designação como fala a norma ou pelo menos procurar essa designação seja por meio da defensoria ou por meio de outros métodos do Estado mas é necessário que isso seja implementado para que os nossos policiais tenham um reforço na segurança da atuação diária infelizmente a cara de gino surpreendem ações mais ousadas no sentido de malfeitores e confrontarem a polícia no ambiente urbano situações graves vêm ocorrendo aí de pessoas tentando arrebatar armamento policial e os nossos policiais na atividade investigativa da mesma forma os confrontos eles acontecem e não pode haver um amedrontamento dos nossos policiais das nossas forças na realização da sua da sua atividade então eles têm que se sentir seguros para adotar as providências para os quais são treinadas as providências técnicas tem que se sentir seguros para o uso da força ainda que ela implique em eventual letalidade quando ela for em defesa aí da sua segurança ou da segurança das pessoas do entorno então acredito que implementar isso é um reforço para deixar nossos policiais seguros desenvolver da sua missão constitucional da sua obrigação legal que é a defesa da nossa sociedade então parabeniza aí o senhor e a defensoria por estar sensível ao a necessidade né e dizer que a polícia civil ela vai buscar aí ainda que os nossos casos sejam poucos mas para esses casos ter também um anteparo necessário para os nossos policiais agradecemos as contribuições da doutora Irene Angélica vamos passar a palavra a coronel BM Quênia Prat Silva Maciel de Freitas que nesse ato representa o comandante geral do corpo de bombeiros o coronel Edgar Estevam da Silva para as considerações iniciais da senhora boa tarde deputado boa tarde boa tarde a todos na pessoa do senhor eu cumprimento os demais componentes da mesa e a todos que estão nos assistindo primeiramente agradeço a proposta legislativa nesse sentido justamente para a inserção das instituições descritas no artigo 144 todas nós já à disposição do estado para garantir a segurança da nossa sociedade e aí nesse sentido está inserido o corpo de bombeiros que considerando as situações em que nós estamos sujeitos no dia a dia no exercício da nossa competência e por vezes realmente nos obriga a utilizar equipamentos que podem resultar em letalidade e como o tenente coronel Maurício muito bem colocou nós somos militares e por diversas questões por diversas razões estamos sujeitos às mesmas questões nós acompanhamos o histórico relatado por ele e como eu disse será de grande valia a inserção dessa alteração legislativa e da mesma forma como a doutora da Polícia Civil colocou realmente na nossa instituição há uma menor incidência desse tipo de situação mas como eu disse estamos todos sujeitos e nós estamos o fato de nós estarmos inseridos nessa proposta justamente nos traz nos mostra aqui como o senhor colocou o senhor deputado o estado apoia o estado nós estamos todos aqui justamente como diz o nosso compromisso mesmo com a própria vida a nos doar em prol da sociedade quer seja em qualquer situação eu fico eu fico muito satisfeita em saber que esta inserção legislativa poderá nos apoiar justamente naqueles momentos em que os nossos militares eles se sentem inseguros do ponto de vista nós vemos tantas outras demandas legais em que somos por vezes questionados se a nossa ação foi realmente correta então nesse sentido nós teremos a segurança de que nós teremos o estado aquele que nos deu a incumbência aquele que nos colocou naquela situação não obstante nós escolhermos as instituições a que nós servimos para que nós tenhamos essa segurança em bem atuar e em bem sermos defendidos então agradeço a proposta nos colocamos aqui à disposição para maiores informações e mesmo também para auxiliar para contribuir com as emendas que forem colocadas nesse sentido obrigada agradecemos a coronel quênia indago se mais alguma autoridade deseja fazer alguma outra observação algum outro encaminhamento ou alguma outra sugestão para caminharmos aqui para o encerramento da audiência presidência solicita a nossa consultoria que elabore requerimento com base na audiência pública realizada nessa data solicitando a as instituições que aqui estão devidamente representadas e a defensoria pública para que proceda esforços bem como reuniões para a tratativa da melhor execução do dispositivo da lei 13.964 de 2019 em especial seu artigo 14A porque somente sentando a mesma mesa com as instituições e construindo inclusive uma sugestão para que essa sugestão possa ser acatada ainda aqui na tramitação do projeto de lei que trata de assuntos relativos à defensoria pública nesse momento nós acabamos de aprovar aqui antes da chegada dos senhores e das senhoras aqui o tenente coronel Maurício estava aqui presente aprovamos um projeto de lei que trata da isenção do ICMS na aquisição de armas e munições apetrechos coletes algemas para os servidores de toda a área da segurança pública e por que que é muito importante essas contribuições mas quero destacar aqui que na pessoa da doutora Patrícia Melo e do secretário Rogério Greco que nos procuraram e nos deram a sugestão para que essa esse projeto pudesse receber mais um acréscimo de duas emendas cirúrgicas alterando uma outra lei permitisse a consignação ou melhor o desconto em folha na aquisição de armas e munições pelos seus fabricantes armas munições e apetrechos que ficam à disposição da segurança pública portanto são contribuições importantes que os senhores e as senhoras podem nos dar nesse momento o projeto foi aprovado o parecer do deputado João Leite projeto de minha autoria nossa iniciativa tramita aqui desde 2015 é o projeto de lei 1067 e segundo recomendação do presidente dessa casa deputado Agostinho Patrus que tem nos ajudado muito com essas matérias o projeto amanhã estará na pauta para a votação em segundo turno em definitivo portanto faço aqui esse apelo para que os senhores sentem possa sugerir aqui uma sugestão de uma redação de uma emenda para que esse deputado em nome da comissão de segurança pública possa apresentar e seja encaminhada através dos canais oficiais e-mail já vindo já com um consenso entre as forças de segurança pública e a defensoria pública porque assim a coisa já fica eu diria prática e nós teremos assim a efetividade assim como foi a sugestão dada pelo secretário Rogério Greco e a sua chefe de gabinete a doutora Patrícia Mello que muito ajudou veio num bom momento quando eu tomei conhecimento que falei excelente lembrança que foi feita assim nós não só teremos a isenção do ICMS na compra de armas e munições pelos nossos servidores da segurança pública doutor Jeffs mas também teremos a possibilidade que essa aquisição seja descontada em folha junto a essas instituições portanto fica aqui os nossos agradecimentos então solicito a nossa consultoria que elabora requerimento nesse sentido que seja enviada a polícia militar a polícia civil o corpo de bombeiros militar a SEJUSP inclusive enviando as notas taquigráficas dessa audiência pública bem como para que essas instituições possam se reunir e possam trazer sugestões para que a Assembleia possa promover em tempo hábil as alterações aos dois projetos a um ou a outro ou a ambos se for o caso a necessidade da técnica legislativa para aperfeiçoar essa matéria e que ela seja colocada e dada a efetividade o mais rápido possível então fica aqui os nossos agradecimentos a presidência vai suspender a reunião para que a gente possa recompor o coro e também nós possamos concluir aqui a votação dos requerimentos e a partir da suspensão as autoridades estão caso desejem estão eu diria liberadas para os seus afazeres seus outros compromissos que todos nós temos muitos portanto a presidência suspende os trabalhos por cinco minutos para para que as autoridades possam se ausentar e a consultoria elaborar os respectivos requerimentos estão suspensos do nosso trabalho votar requerimento nesse momento deputado John Leite sim estou à disposição seu presidente agradeço deputado John Leite presidente indaga o deputado Bruno Engler se está nos ouvindo e tem condições de votar um requerimento é apenas um requerimento requerimento eu vou passar a presidência dos trabalhos ao deputado John Leite é o deputado mais idoso que o deputado Bruno Engler deputado John Leite até porque não tem jeito de ser mais novo que o Bruno Engler nessa casa não tem como ser mais jovem que ele deputado John Leite então não é porque você é idoso não é porque o Bruno Engler que é novo demais vou passar a presidência dos trabalhos da vossa excelência porque ao final dos trabalhos nós tivemos aqui um requerimento de minha autoria para que a efetividade da defensoria pública na defesa dos servidores da segurança pública possam acontecer de fato com as tratativas com as instituições polícia civil polícia militar bombeiro militar e sejuspe requerimento senhor presidente passo a presidência dos trabalhos a vossa excelência assumo o comando dos trabalhos e passo a palavra ao deputado sargento Rodrigues requerimento tem o seguinte teor excelente senhor presidente da comissão de segurança pública deputado que subscreve requer a vossa excelência os termos regimentais sejam encaminhados pedir de providências ao comando geral da polícia militar a chefia da polícia civil ao comando geral do corpo de bombeiros militar e a secretaria de justiça e segurança pública e a defensoria pública de minas gerais para que juntos enviem todos os esforços necessários com vista da maior efetividade e plena eficácia ao artigo 14A da lei federal 13.964 de 2019 considerando inclusive e com esse intuito a possibilidade da apresentação de emendas ao projeto de lei complementar 79.2018 52.2021 hoje em tramitação nesta casa legislativa é que era ainda que seja dada seja encaminhado aos destinatários o link para acesso ao inteiro TO da 15ª reunião extraordinária desta comissão realizada em 6 de julho de 2021 com a finalidade de debater os projetos de lei 79.2018 52.2021 ambos de autoria da defensoria pública especialmente quanto ao seu impacto no cumprimento do artigo 14A da lei federal 13.964 de 2019 que prevê a hipótese de atuação da defensoria pública na defesa de servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da constituição federal este é o requerimento senhor presidente em votação requerimento como vota sua excelência o deputado Bruno Engler como vota o deputado Bruno Engler obrigado deputado João Leite vota sim como vota o deputado sargento Rodrigues voto sim presidente João Leite por unanimidade então está aprovado o requerimento devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da comissão de segurança pública deputado sargento Rodrigues deputado João Leite apenas para obediência estrita regimental o voto vossa excelência vossa excelência deputado João Leite vota sim agora vossa excelência profere o resultado portanto por unanimidade está aprovado o requerimento do deputado sargento Rodrigues a quem devolvo o comando dos trabalhos quero agradecer vossa excelência deputado João Leite por todo o esforço todo o empenho que sempre tem dedicado a comissão de segurança pública sem o apoio de vossa excelência ficaria muito difícil tocar os trabalhos mesmo que a distância quando vossa excelência necessita ausentar agradecer a presença do deputado Bruno Engler que também contribuiu para que a comissão de segurança pública na data de hoje pudesse cumprir o seu papel mais uma vez na defesa dos servidores da segurança pública de Minas Gerais agradeço deputado Bruno Engler cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado a todos